Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, mais uma final. Já começamos o ano de 2018 com uma final, extraordinário né, você vê a base do Flamengo desse jeito, como joga o Vitor Gabriel, dois gols mais, já é artilheiro da Copa São Paulo, infelizmente o árbitro cometeu um absurdo de punir ele com o cartão amarelo numa jogada que ele estava comemorando assim ó, com a língua pra fora, fazendo assim, o árbitro pegou e deu o cartão amarelo pra ele e deixou ele de fora da final, ele já estava pendurado, absurdo o que esse árbitro fez, absurdo. Pois bem, nós temos o Wendel, eu acho que eu utilizaria algum desses jogadores, Vinícius Júnior Lincoln, eu utilizaria, mesmo eles não tendo jogado, os jogos não sei também se podem jogar na Copa São Paulo, porém, cara, que base do Flamengo é essa hein, fantástica, gosto muito do Jean Lucas que está jogando no profissional do Flamengo, foi muito bem ontem e hoje, teve um que jogou ontem que entrou hoje, o Ramon, o lateral, muito bom garoto também, o Patrick sensacional, o Iago fez umas defesas importantes, ali no final teve uma que ele fez ali, que eu cheguei a ver a bola dentro do gol, vou até falar agora um pouco sobre o jogo, mas o Patrick foi fantástico, perfeito, esse garoto vai fazer uma dupla de zaga com o Juan, pode anotar o que eu estou falando, imagina o Patrick fazendo dupla de zaga com o Juan, um garoto mais novo com o Juan, meu Deus do céu, olha, teve três bolas seguidas que ele salvou, aqueles cinco minutos finais ali naquele sufoco, se não tiver sufoco, se não for com sofrimento, não é Flamengo, né galera, impressionante, vamos falar aqui agora um pouco do jogo, o Flamengo começou perdendo de 1x0, virou 2x1, depois fez o 3x1, dois desses gols do Vitor Gabriel, muito bom jogador, né, e aí o Flamengo com 3x1, e o Flamengo perdeu, meteu duas bolas na trave, teve uma que a bola bateu na trave, o Flamengo ainda perdeu uma chance incrível de gol, e fora isso tiveram outros dois ou três lances que o Flamengo perdeu, o Flamengo poderia ter feito 6x1 naquele momento, tranquilamente, aí a Portuguesa foi lá, fez o segundo gol, ficou 3x2, mais um gol levava o jogo para a disputa de pênaltis, lembrando que a Portuguesa tinha passado nas últimas fases todas, para os adversários dela, nos pênaltis, então os caras já tem uma certa experiência nos pênaltis, eu estava nervoso com isso, mas o Flamengo no sofrimento, mas ganhou de 3x2, classificou para a final, agora às 8h da noite, já são 19h35, quando eu estou gravando esse vídeo, quando até eu postar, já deve estar perto das 8h da noite, temos Internacional e São Paulo, e por quem que nós temos que torcer? nós temos que torcer, para quem? Nós não podemos torcer para o Inter não, temos que torcer para o São Paulo, sabe por quê? Sabe por que a gente tem que torcer para o São Paulo? Se o Inter for para a final e a gente for campeão, quem é que leva o título na verdade? O esporte! Flamengo campeão em cima do Inter, o campeão é quem? É o esporte! Né CBF? Né Justiça? Pelo amor de Deus! Memes à parte, brincadeiras à parte, a gente tem que torcer pelo Inter, porque se o Inter passar para a final, o jogo vai ser no Pacaembu na quinta-feira, estou vendo até aqui para ir para o jogo, tem todo um planejamento, porque tem que sair lá da Ilha do Urubu, Flamengo e Bangu, ir direto lá para o Bellini, tem um pessoal que está fazendo esse transporte, né? Vocês até podem seguir no Instagram, arroba urubus, bus de ônibus, né? Pode ser urubus se quiser, arroba urubusoficial, tá? E o preço, se não me engano, R$165,00, ida e volta de ônibus, saindo do Bellini, da estátua do Bellini no Maracanã, parece que vai sair às 23 horas, então tem que ter todo um planejamento para eu sair lá do jogo Flamengo e Bangu, partir direto para o Bellini, estou pensando seriamente, acho que eu vou para essa final, vai ser uma final bacana, o Anjinho estava lá hoje, eu vi o meu amigo Anjinho, está sempre presente nos Jogos Fora do Rio, esse cara é falar palavrão, mas aí o vídeo, o YouTube, esse cara é demais, é demais, mas a gente falar aquele palavrão com P, né? A gente acaba perdendo a monetização nos vídeos do YouTube. Bem, então é isso, agora tem o jogo Inter e São Paulo, a gente torce para o Inter passar, pelo seguinte, se o Inter passar, a gente tem direito a ter uma maior parte de torcida lá no Pacaembu. Se o São Paulo passar, a preferência é para o time de São Paulo, para o time paulista, e aí a gente vai ficar no tobogã, a gente vai ficar com uma torcida menor, tá? O Flamengo passando, ele tem a vantagem de ter o mando de campo, de ter a torcida maior, e aí eu acho que a torcida do Colorado fica no tobogã. Então, vamos torcer para a final ser Flamengo e Inter, porque é melhor para a gente, e quinta-feira vamos ver, vamos cruzar os bigodes lá com quem passar daqui a pouco nessa fase aí agora, nesse jogo das 8 horas, vai ser fantástico. Galera, lembrando aí, os dois links estão aí na descrição, dois sorteios numa camisa como essa aqui, manga longa, tamanho G, e uma camisa, um kit com camisa e boné também, tem os dois links aí no Instagram, é gratuito, vocês entrem, podem checar lá o regulamento, é fácil, marcar dois amigos e tudo mais, seguir as contas que eu estou pedindo, e vocês vão concorrer gratuitamente a um kit com camisa e boné autografados pelo Atirson e uma camisa manga longa do Flamengo, também na promoção da Espaço Rubro Negro, também com essa camisa manga longa, tá certo? Quem não quer contar com a sorte, já quer comprar um produto do Flamengo, essas novas camisas de viagem aí do Flamengo, quer já correr na loja.flamengo.com.br ou www.espaço.rubronegro.com.br e quer comprar com desconto, vai lá, coloca no cupom na hora de pagar, cupom PAPA, PAPA, tá? E aí vocês vão ter um desconto de 5%. Não se esqueçam de olhar também as rifas na descrição do canal aí do vídeo no YouTube, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa o like maroto no vídeo, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, Flamengo, essa garotada é demais! Valeu!